Já foi? Professor, meu nome não tava assim não. Oxe, João... Vitor João? É o que tá aqui. Oxe, pra mim também tá. Vitor João. Ah, agora... É que você botou aí, Vitor João. Não, professor, não mudei meu nome não. Não sei nem mudar meu nome aqui no Cisco. Mas, pelo menos tá João Vitor. Dá pra... Sim, professor, quando for em janeiro, minha mãe vai ter dinheiro suficiente pra comprar um notebook novo pra eu ver as aulas e estudar e ver os negócios da prova pra fazer assunto. Mas tu não tá vendo... Mas tu não tá vendo pelo computador, João Vitor? Não, eu tô... É pelo celular, as aulas. Mas aí eu vou pro computador quando o meu celular descarregar, porque agora eu só tô com um celular. Não é pelo Chromecast, não? Lá pela Negócio Atleta, não? Aquilo ali é só pra ver, tipo... Coisa de texto, tipo... Os textos de inglês do sétimo ano. Aí como a tela fica pequenininha demais, aí eu coloco no Chromecast e consigo ler como se fosse um livro, assim, bem grande. Aí facilita. Pronto, então a gente vai pra aula de português. A página é página 213. Certo? 213. Pra gente... Vai encerrar já a unidade 6. Pra começar a unidade 7. Ainda faltam mais 10 páginas. Aí, pra gente começar a unidade 7. Começando a unidade 7, a gente já sabe que a semana que vem... 203 é pronto. É guarda e mexeu. Oi? É 203 a página, né? É 203. Aí depois que a gente terminar, a gente vai pro livrinho, viu? A gente vai pro livrinho pequeno. Eu não tô esquecido não. Aí, deixa eu só ver aqui como é que eu vou fazer. Eu vou ter que abrir e eu... Deixa eu só compartilhar com ele. Compartilhar com ele. Compartilhar com ela. Tá bom. Pessoal. Isso aí. Pessoal. Eu não ouvi ontem na aula, caso que eu ia estar com a internet ruim. Então pegue a perigão e vá nos testes. Deixa eu pegar aqui o livro, está lá embaixo. Então, como você achar que o livro foi imperado, viu? Sim, Nico. Pega a perigão, moleque. Bora. Muita gente com atividade atrasada aqui, viu? Vocês, cuidado. Meu Deus, cadê esse livro? Aqui. Não. Meu Deus, cadê esse livro aqui? Espera aí, Luiz. Acho que eu passei direto. Meu celular é ruim demais. Eu detesto esse negócio pelo celular. Só vocês mesmos que se adequam a esse negócio. De olhar pelo celular. Eu só gosto de telagrante. Joãozinho, adiciona aí, Samanta. Certo, professor. Ei, professor, está vindo uma barra de chuva grande e pesada aqui, viu? É, aqui também está escuro. Tá, eu vou chamar a Samanta. Não, a Samanta já está aí, hein? Era para adicionar ela. Ah, certo. Livrinho, livro digital. Deixa eu abrir o livro aqui. Está em 213. Certo? Ivone, tu está onde? Tu está na tua casa ou na casa da tua avó? Sim, eu estou na minha casa. Aí eu vou para a casa da minha avó. Deixar o livro carregar aqui, para a gente começar. Meu Deus, te demora. Ai, ai, ai. Oh, cego. 109. 109. 104. 105. 106. Vamos lá. A gente já viu essa. Já viu essa. E está nessa aqui. Próxima aqui, ó. 213. Aí a gente está nessa questão, certo? Ostentação. Sim ou não? Lê aí para mim, Joãozinho, a questão. Ostentação. Sim ou não? Para inspirar a conversa sobre ostentação, lê a tirinha a seguir. Que treco é esse? É o Kindle, um leitor de e-books. Ele é capaz de armazenar 3.500 livros. Nossa! E coisas você já leu? Nenhum. Comprei para ficar exibindo por aí. Certo. Então, é isso, né? É uma crítica exibicionista, certo? Tais pessoas que... As pessoas que ficam... As pessoas que ficam se exibindo aí na questão das tecnologias, certo? Então, aí a gente vai passar para a próxima página. Presta atenção a essa crítica. Aí a próxima página é 214, certo? Aí diz aí, nessa tirinha, o comprador, certo? O comprador não se comporta, não se importa com as qualidades do produto. E sim com a oportunidade, e sim com a oportunidade de ficar exibindo por aí. Nessa unidade, você observou que o que nós tentar é exibir produtos, certo? É exibir produtos. E se volta. Eu estou acostumado a que volta. Nada. Volta tudo tudo, sério. Espera aí, viu? Vou... Tem que ficar sempre batendo a tela aqui para não desativar. Aí ele pergunta, né? Aí... Só botar esse celular aqui, e aí vai trabalhar para mim. Espera aí, está. Espera aí, está. E 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 aí, nós temos essa questão aí, nessa quininha, o contrador do... Nessa quininha, o comprador não se importa com as qualidades do produto, certo? Do produto e, sim, com a oportunidade de ficar exibindo por aí. Nessa unidade, você observou que, ó... Ostentar é exibir produtos de luxo e dar demonstração de riqueza, certo? Aí, vamos ver. Você costuma se vestir sem se importar com o valor da peça que está usando? Ostentar peças caras, pode fazer a pessoa ser mais feliz em um mundo de desigualdades sociais. Essa atitude é positiva. Então, é uma reflexão que se faz em relação a essa questão de ostentar. Aí, aqui, temos um debate, certo? A felicidade depende de ter muitas coisas. Em geral, as propagandas publicitárias, elas vendem a ideia de que, para ser feliz, é preciso assumir e ter tudo o que se anuncia. A ideia de felicidade, entretanto, pode não ser essa. Essa sessão vai convidar a gente a se refletir e a expor o que é que a pessoa pensa a respeito. Aí tem, ó, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, certo? Lê aí para mim, Joãozinho, sobre Mahatma Gandhi. Certo. Mahatma Gandhi. De 1869 a 1948. Foi um coerente com o princípio da não violência. Rederou o povo indiano em sua luta pacífica pela independência do país, que na época era a colônia da Inglaterra. Ainda conquistou a independência em 1947. Ok. Aí tem esse aqui, ele é um pacifista, viu? Ele dizia que a pessoa, para ser feliz, quando o que você pensa, o que você diz, o que você faz, estão em harmonia. Então, esse debate sobre a questão da felicidade. Tem gente que sai feliz se tiver riqueza, dinheiro, essas coisas. Tem gente que é feliz quando tem pouca coisa. Tem gente que é feliz, mesmo que tem pouca coisa, não é feliz. Então, tem essa questão. Deixa eu ver se passa aqui. E aí, fica o meu prazer. É, só um minutinho. Eu estou me organizando aqui. Tem um cônjuge. Aí, vamos lá. Aí, vamos lá. É, outras linguagens, pintura e ilustração. Lê para mim, Ivone, por favor. Lê para mim, Ivone. Eu sou ela, desde que foi fazer um negócio ali. Certo. Aí, obrigado, Micael. Então, outras linguagens, pintura e ilustração. Iniciado em meados do século XX, o movimento artístico, conhecido como copy-art, trabalhava nas obras de arte, elementos da vida cotidiana e da cultura de consumo. Procurando chamar a atenção do público para essa realidade um pouco decorâneo, alguns dos artistas desse movimento criaram obras inspiradas em produtos comuns do dia a dia e na própria ideia dos anúncios publicitários, valendo-se de imagens vinculadas em jornais, revistas e embalagens. Ou seja, eles pegam pinturas e ilustração para fazer essa copy-art. Aí, pop-art, nós temos essa questão aí, de pegar ilustração, para chamar a atenção. Pessoal, o senhor me chamou? Chamei, faz tempo. Aí, revista e embalagem. Observe a imagem reproduzida nessa página. Trata-se de uma antiga propaganda publicitária de um hotel em que se oferecia esportes e diversão aos hóspedes, procurando incentivar a sua vida saudável. publicada em um jornal estadunidense. Essa publicidade serviu de inspiração a um dos artistas da pop-art, conforme você vai ver na página seguinte. Então, a pop-art é isso. Aí, eu queria que Ivone lê esse pop-art ou arte pop. Ivone? Professor. Leia aí para mim sobre pop-art do lado. Professor. Na década de 1960, vários artistas engajaram-se na produção de um arte popular, o pop. Ou seja, capaz de se comunicar diretamente com o público por meio de símbolos da vida cotidiana, incorporando, assim, elementos das histórias em quadrinhos ou publicidade das imagens de televisão e do cinema. A ideia era produzir uma arte que fosse barata popular, consumível, jovem e chamativa. Nesse movimento destacaram-se os artistas estadunidenses, Andy Routon. Moro? Isso. Em 1928 e 1987. E... E... É, em 1923 e 1997, entre outros. Ok. Então, eles pegaram... Isso aqui era uma propaganda de um hotel. Aí, eles pegaram e fizeram... É, isso aqui, ó. Certo? Free Bruce to Help Your Plan. The Perfect Pocono. On a moon. Or vacation. Indoor pool. Healthy club. E tal. Aí, temos aqui, certo? Isso aqui, olha, tem um anúncio publicitário, publicado no jornal The New York Times. Entendeu? Aí, tem... Aí, deixa eu ver se tem mais... Tem. Aí, nós temos aqui essa... Ó, POP, ó. Aí, ele fez... Olha aqui, ó. Ó, a que ele fez, a Moça com Bola, de Hoyle Sestém, de 1961. É a mesma moça do cartaz, ó. É a mesma moça do cartaz, tá vendo? Só que ele pegou e botou umas cores mais divertidas, mais bonitas, umas cores vibrantes e tudo mais. João Vitor, lê aí sobre Hoyle Sestém. João Vitor. Oi, professor. Aqui não deu pra escutar, porque eu tive que sair ali, porque tava chovendo em mim. É o quê? É. E aí, sobre Hoyle Sestém. Hoyle Sestém. Nasceu em 1923 e moveu em 1997. Nasceu na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi um artista representante da pop art. Parte de sua obra é caracterizada pelo uso da estética das histórias em quadrinhos. Ok, então ele usa a estética da história em quadrinhos. Tanto que essa imagem aqui funciona como uma história em quadrinhos, certo? Aí tem outra aqui, ó. Agência DM9, BBB, certo? Aí, criança, a arte e criança na publicidade. Aí, temos aí, há 92 anos, culinária é arte para nós. Aí, falando sobre essa questão das propagandas. Pegou uma propaganda e fez isso. Aí, vamos seguindo, certo? Aí, tem outra aqui, ó. O Beijo, certo? Gustavo Eklent, de 1862 a 1918, foi um pintor austríaco, considerado extravagante e singular. Na sua época, seu estilo se caracteriza por ser extremamente decorativo, repleto de detalhes e marcado pelo uso do dourado. A figura feminina é bastante presente em sua mão. Aí, aqui, ó. O Beijo, de Gustavo Eklent, certo? Em 1907, 1908. Aí, nós temos aqui, ó. O homem está com uma moça, que volta num lençol, numa toalha, numa coxa. E ele está bem abraçado com ela, certo? Tentando beijar ela, assim, bem, do jeito que... E o jeito que mostra aí, viu? Mostra aí na pintura. Olha aqui, certo? Casal bem amoroso. Isso aqui é o Beijo de Gustavo Pinto. Aí, nós temos essa questão aqui. Nós vamos passar. Tirinha é outra forma de convencer. A tirinha, ela é... Nós sabemos que ele é uma sequência e pode ter até quatro quadros. Então, pode ter de um a quatro quadros. Nessa unidade, você lê uma propaganda que é de modo indireto, crítico à atitude da ostentação. E isso ficou... E usou isso para convencer o leitor a simpatizar com a proposta de doar roupas e ser solidário. É possível também convencer o público, certo? É possível também convencer o público e a simpatizar com a ideia utilizável, com a ideia utilizando humor e crítico. Aí, vamos ler agora, seguir a primeira tirinha. Lê aí, Joãozinho. João Vitor, lê aí, hein? Oi, professor. Certo. Tirinha número um. Tá. Adidas. Nike. Leve. Dois, só é... Visc. É assim. Dois, só é... Acho que é assim. Certo. Certo. Aí... É... Aí, nós temos aqui... Deixa eu só voltar. Certo? Aí, nós temos aqui, ó. Leves, Dostoyevsky, Nike. Ele dando as marcas, né? E ele fala sobre... O personagem, no final, fala do Dostoyevsky. O personagem da esquerda se exibe falando os nomes e marcas de cada um do item da sua vestimenta. No último balão, o quadrinho da direita. O quadrinho da direita... Deixa eu passar aqui o link pra... Pra... Pra Gabi, porque Gabi tá toda atrapalhada. E pronto. Eu só vou voltar aqui agora. Olha, então, o personagem da esquerda se exibe falando os nomes das marcas de cada item de sua vestimenta. No último balão, o personagem da direita responde citando Dostoyevsky. Qual é a crítica que se pode perceber na citação do escritor russo pela personagem da Pirinha apontado para a própria cabeça? Falando na relação de trabalho, entendeu? Essa questão da relação de trabalho, essa questão da sociedade capitalista, entendeu? Aí, é isso que tá sendo debatido aí, certo? Sociedade capitalista que a gente viu lá em Calmax. Então, nós temos... Cadê Gabi? Gabi ainda não apareceu aqui. Ela tá aqui no WhatsApp falando. Aí, ela pediu pra adicionar, mas não chegou ainda. Então, olha, ele vai falar sobre essa questão do... Essa questão da sociedade capitalista e dessa sociedade que quer ostentar, certo? Ô, João Vitor, lê aí sobre Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky. Nasceu em 1821 e faleceu em 1881. Foi escritor, filósofo e jornalista russo. Entre seus romances mais renomados estão O Idiota, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. É considerado um dos maiores escritores da literatura mundial. Então, aí, como já disse, né? Ele é bem, assim, fala sobre essa questão do... Da... Da sociedade e como não ostentar. E tem outra tirinha aqui com outra crítica, certo? Aí, deixa eu perguntar aqui, Gabi, cadê? Certo? Certo? Então... Português, 37. Aí, ela tá querendo entrar, mas eu não sei o que tá vendo essa internet dela. Aí, olha, tirinha 2. Paguei 380 por esta calça. Este boné estava em promoção, só 140 reais. A camisa me custou 240 reais. Ganhei um desconto na cueca e saiu por 97 reais. 75 reais por um livro? Um absurdo! Olha só como é que ele se refere ao livro. Qual é a crítica percebida nessa tirinha? Ivone, se eu botasse essa tirinha na prova, aí eu perguntasse qual é a crítica percebida nessa tirinha. Como é que você responderia? Eu só não sei, não, porque... Peraí. É que ele tem dinheiro pra roupa cara e não tem dinheiro pra comprar um livro de 75 reais. Mas ele tem dinheiro pra comprar uma camisa de 30, 40 reais. Ele valoriza mais outra coisa do que a própria educação, né? O investimento em livros e tal, né? Mas nas camisas, nas calças, cueca e tal, a pessoa tem dinheiro, entendeu? Aí, vamos agora pra terceira tirinha, certo? Gabi já entrou, mas tá... Aí, Gabi já tá aí, viu? Aí, só falta ela botar o microfone dela pra ela escutar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, professor. Certo. Aí, começou a chover aqui, já faz uns 10 minutos. Aí, a tirinha 3. Aqui tem um anúncio... É... Ivone, lê-se essa tirinha aí pra mim, por favor. Aqui tem um anúncio de um novo chiclete, Pébola. Que disse que você não está mascando, Pébola. E está... Repre... Regurgitando... Nossa, esta edição está demais. Caraca, será que eu estou poderoso? O bastante para mascar a hipérbola? E se eu não for? Será que se eu começar a mascar a hipérbola, eu fico? Ou será que quando se mas... Será que quando se mascar a hipérbola, todo mundo acha que você é e sendo assim, não importa se você é ou não o que você acha, compro ou não. Se a sua felicidade depende de satisfazer uma necessidade que você não tinha, até ler um anúncio vai fundo. Acho que vou puxar. Foi bom eu assinar esta revista. Ok, aí nós temos essa questão que Calvin está falando aí, né? E de certa forma, ele vai se deixar levar pelo anúncio, viu? Ele se deixa levar pelo anúncio e Haroldo, que é o ursinho, né? Ele apresenta outro ponto de vista sobre o assunto, ironizando até a atitude de cálculo, certo? A crítica é a criação da necessidade trazida pelo anúncio. Às vezes a pessoa não está... Às vezes a pessoa não precisa de nada. Mas só pelo fato de ter visto no anúncio, aí ela pega e acha que tem que comprar aquele anúncio lá, tem que comprar aquele produto e tudo mais. E não é assim, viu? Aí vamos aqui para a próxima questão. Aí tem aqui embaixo umas reflexões, eu esqueci de fazer. Qual é a crítica que se percebe na tirinha? Então, é justamente a pessoa não está precisando daquilo, mas por ter visto o anúncio, a pessoa acha que precisa e vai comprar. Depois de ler as tirinhas, quais as semelhanças entre elas, certo? É justamente a crítica ao consumo desenfreado, certo? Ao consumo desenfreado. Aí vamos aqui para os complementos. Página 219. Página 219. Eu já tinha falado deles nas aulas passadas. Como eu falei sobre o objeto, verbo transito direto, verbo transito direto, certo? Aí a gente vai ler aqui. Na unidade anterior, você trouxe complementos verbais. Palavras ou expressões que completam o sentido dos verbos. Mas não são apenas verbos que necessitam de complementos. Existe o complemento nominal. Direito da criança, direito à igualdade, direitos da criança, direito à saúde e à alimentação, certo? Então, lê aí o capítulo 1, João, por favor. E aí, João? O princípio, né, professor? É, direito à lei. Primeiro princípio. Primeiro princípio. Todas as crianças serão credoras desses direitos, sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, região, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família. E aí, João, lê o princípio 4. Vem, professor? Lê o princípio 4. Ah, certo. Direito da criança, direito à saúde e alimentação. Princípio 4. A criança terá direito a crescer e criar-se com saúde. A criança terá direito à alimentação, recriação e assistência médica adequadas. Certo. Aí nós temos aqui complementos verbais. Essas cartazes, eles fazem referência a dois princípios de declaração dos direitos da criança. Todas as crianças têm direito à igualdade. Toda criança tem direito à saúde e à alimentação. Se em um diálogo falássemos essas frases apenas até a palavra direito, nosso interlocutor provavelmente nos perguntaria direito a quê? Aí nós poderíamos responder direito à igualdade, direito à saúde, à alimentação. Poderíamos completar com outros direitos. Direito ao amor, à liberdade, a passeios de domingo. Certo? É chamado, a palavra direito é um substantivo e o que vem depois é um complemento. Esse tipo de complemento é complemento nominal. Lê aí para mim, João, sobre declaração dos direitos da criança. Certo. Declaração dos direitos da criança. A Assembleia das Nações Unidas aprovou a Declaração dos Direitos da Criança em 20 de novembro de 1959. Organizada em dez princípios. Defende o direito da criança à liberdade, ao brincar e ao convívio social, entre outros. Foi inspirada pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 1948. Isso, isso mesmo. Aí vamos aqui. Tem um cachorro por aí? Eu escutei um cachorrinho aí chorando. É, professor, tem um cachorro aqui. Ele está querendo brincar, Joãozinho. Aí, então, nós vimos que as palavras, uma parte, ela precisa de complemento, como essa palavra aí, direito. Todas essas expressões complementam o sentido da palavra direito, que é um substantivo. Aí isso se dá o nome de complemento nominal, certo? Assim como alguns verbos precisam de complementos para que a ideia expressa por ele seja completa, algumas palavras que não são verbos também precisam de complementos, certo? As palavras... As palavras... As palavras ou expressões que completam o sentido de substantivos, adjetivos ou adverbios são os complementos nominais. Volte à página e observe que as expressões... As expressões que completam o sentido de substantivo, adjetivo ou adverbios são os complementos nominais. Volte à página e observe que as expressões propostas para completar o sentido de substantivo direito foram sempre acompanhadas de preposição A, direito a alguma coisa, direito à felicidade, direito à educação, certo? Verifico o que ocorre com a presença da preposição A ligando o complemento nominal ao termo que ele tenha completado. Por exemplo, A e O vai dar A mais A vai dar A, craseado, certo? Uma preposição e um artigo. É escada do sucesso. Aí tem uma pessoa dormindo. O Erne diz que tem medo de altura. É uma criptazinha que ele está fazendo aí. Aí, olha, depois de assinar a resposta correta. A expressão escada de sucesso representa o quê? Um meio de subir na árvore ou um meio de subir na vida? E aí? Subir na vida. Subir na vida. Parabéns. Respondi o correto. Considerando que o personagem Erne prefere ficar descansando a subir a escada de sucesso, de que forma pode ser interpretada a alegação dele de que tem medo de altura? E aí? Medo de altura. Ele quer dizer o quê? Que ele tem medo de altura mesmo? Ou quer dizer, significa outra coisa? Hein? No caso aí, ele está tentando justificar, né? Ele está tentando justificar de que ele tem medo, né? Ele tem medo de sair da zona de conforto. Entendeu? Na fala da personagem do quadrinho, a expressão de altura é empregada como complemento nominal. Ela completa o sentido do substantivo medo, certo? Aí vamos ver aqui. Erne teme altura. Erne tem medo de altura. Teme altura. Teme é o verbo transitivo direto. E o objeto direto é o altura, que é um complemento verbal sem preposição. E a preposição, erne tem medo de altura. Medo é um substantivo, é um objeto direto. E de altura é o complemento nominal, iniciado por preposição. Quais são as preposições? E para, com, em, sobre, perante, etc. Viu? Lembrar. Não é objeto indireto, é complemento nominal. Geralmente, nomes, substantivos, adjetivos, adverbos que necessitam de complemento nominal são derivados de verbos transitivos, isso é, de verbos que também necessitam de complemento. De complemento. Aí, deixa eu só... Só um minuto. Necessitam de complemento. Por isso também são consideradas palavras transitivas. Ele se preocupa com você. O verbo é transitivo e com você é transitivo direto, aliás, indireto. E com você é objeto indireto. Ele tem preocupação com você. O verbo é ter, é transitivo direto. Preocupação é substantivo, que é um objeto direto. E com você é um complemento nominal, começado com a preposição com. Nas frases a seguir, são empregados o adjetivo preparado e o adverbos favoravelmente. Que derivam, respectivamente, dos erros preparar e favorecer. O Brasil não está preparado para envelhecimento da população. Preparado aqui é um adjetivo, né? Que é o predicativo do sujeito, se referindo ao Brasil. Para é a preposição que dá início ao complemento nominal. A AGU se manifesta favoravelmente à lei, certo? A AGU é o substantivo, o sujeito, favoravelmente, é o adjunto adverbial. E a lei é o complemento nominal. E esse A acraseado quer dizer a preposição e A artigo. Veja outros casos em que palavras derivadas de verbos transitivos também necessitam de complemento. Os termos sublinhados são os complementos nominais. Seu trabalho agradou ao diretor, certo? Seu trabalho agradou ao diretor. O prêmio foi entregue ao cientista. O chefe favoreceu o estagiário. Rendeu a casa ontem. Seu trabalho foi agradável ao diretor. Foi feita a entrega do prêmio ao cientista. Houve favorecimento do estagiário. Fez a venda da casa ontem. Observe as preposições destacadas acima. A é preposição e O é artigo. De é preposição, mas O é artigo. De é preposição, mas A é artigo. Nesses casos, ocorre a combinação de uma preposição com um artigo. As preposições podem se combinar com artigos, pronomes e adverbos. Dê mais isso, disso. Dê mais isso, disso.